é uma coisa eu estou a ver algumas pessoas a tirarem pedra pedras o que é que só agora é que a unida tá usar o artigo 129 da Constituição minha irmã meu irmão e se a mãe dá um bocadinho se respeita ainda um pouco e aí exatamente super se a mãe dá um bocadinho se respeita um pouco lé e não é só você pegar no outro telefone no Tik Tok ou no Instagram ou no seu e vir só falar porque afinal o artigo estava sempre aí o artigo estava sempre aí não usaram porquê primeiro nos mandatos passados a unida não não tinha deputados suficiente para dar entrada iniciativa está escrito isso bonito está escrito a unida tinha que ter um número que eu que já tem mesmo assim vai precisar de mais 50 e tal assinatura dos deputados do MPLA sem o número de deputados que a unida tem não se poderia dar início da entrada do impeachment do presidente João Manuel Gonçalves Louros nem de nenhum tá na lei por isso é que a unida nunca agiu nesse lado por isso é que a unida nunca tentou nem falar disso porque não tinham condições como é que você quer muito quando há manifestação vocês não vão quando há não sei o que vocês não vão tem sempre uma desculpa para que é perca de perca de tempo vocês tem muito tempo não sei o que não sei o que tem sempre mas quando vos arrancam um dente com alicate aí é que vocês querem que os outros tem que agir em não tem teu nome quando 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 violam tua criança quando você sofre injustiças no trabalho aí você lembra ah nesse país mesmo não sei o que é é sempre assim e não é a pessoas que chega aqui no meu live sempre sempre o mesmo assunto sim aqui no meu live o assunto é sempre o mesmo e aqui no live o meu assunto é sempre o mesmo aqui no live o meu assunto não é vir falar da fulana do ciclano não é mesmo é sempre o mesmo é para eu te meter na coisa na tua consciência que você tem que saber tens que lutar para o bem do do teu país da top do teu país ah esses aí roubam mas você tá vendido eu também não quero mais saber não agora você não quer saber você burra demais para procurar saber você burro demais para se preocupar o ex para se preocupar com situações do teu país ex estás aí a lutar para sair da angola por quê por que que você tá lutar para sair de angola ah eu não tô eu não tô lutar tá bem você não tá lutar manda as coisas daqui por quê por que que você manda coisas daqui e fora por que que você consegue abraçada um deputado que te rouba não consegue abraçar um deputado que luta por ti por que que vocês têm em força de cobrar no presidente da unita não conseguem cobrar no joão morense ah aquela oposição também são todos vendidos não sei o que não se faz política sem dinheiro mostra-me quantos deputados quantas pessoas da unita mostra-me 10 pessoas da unita que estão ligadas a grandes escândalos de desvio de horário público e que eu vou te mostrar 50 do empelar mostra-me cita-me 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 10 homens da unita que estão ligadas a escândalos de desvio de horário público que eu vou te mostrar 50 do empelar mostra e 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 Manos, é já no dia 24 que nós, aqui em Portugal, vamos nos manifestar a favor da destituição do presidente João Manoel Gonçalves Lourenço. É no dia 24 que nós vamos sair às ruas para dizer que nós apoiamos o impeachment contra o presidente João Manoel Gonçalves Lourenço. Dia 24 em Lisboa, a partir das 9 horas de concentração, a concentração, vamos sair a partir das 11 horas, vamos caminhar até o Marquês do Pombal. Ou melhor, desculpe, até a Praça do Comércio, vamos nos concentrar na Praça Marquês do Pombal, no centro de Lisboa, e vamos caminhar até a Praça do Comércio. Traga, traga, põe a chapeu, faz um panflete. Estamos a perguntar porquê, porquê que o governo angolano tem constantes violações da nossa Constituição? Porquê que o governo angolano viola sempre os direitos humanos e a ONU, entre outros, não fazem nada? Não falam nada. Não falam nada. Nunca nenhum responsável, nunca nenhum dirigente foi culpabilizado por isso. Nunca. Mata-se manifestantes, mata-se zungueira, rouba-se negócio das zungueiras. E lá vem você mamar zungueira, tia zungueira. Você mamar quitandeira, você mamar quitandeira. Que quando vê o Manoel Homem a passar, ainda quer aplaudir. Aplaudir o quê? Porquê? Tem que aplaudir o quê? Cabinda é uma terra próspera, uma terra de petróleo, uma terra de riqueza. A senhora governadora foi inaugurar lâmpada. Lâmpada. O posto foi inaugurar. Estão a estranhar. Vai estranhar o quê? Porquê? Você que tem um bocadinho de conhecimento. Começa a pôr na cabeça dos avós que são teimosos. Tem que pôr na cabeça. Não tem que estranhar um direito, um dever dele. É nosso direito pagar luz que consumimos, água que consumimos. Para você que trabalha aqui, que nem uma escrava, para poder mandar, ajudar os teus que estão lá na banda. venha se manifestar, dia 24. Acorda cedo. Põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça.